O diretor da Vigilância em Saúde, Rodrigo Bertol, explica que o índice de infestação de dengue é elevado em Pato Branco e o combate deve ser de toda a população e que muitas cidades optam pelo uso do fumacê quando os números estão iminentes. Na realidade, ele é um produto químico, é um inseticida que você coloca em grandes bombas e aplica na comunidade, em um determinado ambiente em cima de um carro. A ação do fumacê tem que ser discutida entre fatores ambientais e fatores de saúde e a reação realmente que esse fumacê vai trazer na sociedade. Segundo Rodrigo, o uso do fumacê é discutido com a Regional de Saúde, Secretarias Municipal e Estadual, se é pertinente o uso ou não. Aqui em Pato Branco a gente vem discutindo, ainda não é o momento de ser usado, até porque o fumacê é muito pouco eficiente. Está sendo discutido a ação do fumacê se realmente é válido fazer fumacê. Pelo fato do fumacê você estar na rua e você não abordar aonde o mosquito está. E o mosquito está na parte intrínseca das residências, está dentro da residência. Então, quando se aplica veneno fora da residência, até o veneno entrar na residência, o mosquito se esconde. E aí você não tem ação sobre o mosquito que está contaminado. O fumacê traz outras preocupações. Ela vai matar moscas, vai matar baratas, porém vai matar abelhas, vai matar borboletas, vai matar abelhas sem ferrão, que muitas pessoas criam na cidade. Então, você vai alterar todo um ecossistema, que é onde os pássaros vão comer esses animais, esses insetos mortos, e vão morrer também. Então, é pertinente que a gente entenda todo como funciona um processo do ecossistema, que se vai alterar. De acordo com o diretor da Vigilância em Saúde, cada mosquito deposita até 300 ovos. Eles vão eclodir e se transformar em mosquitos em apenas sete dias. No período de 30 dias, tempo de vida do mosquito, ele pode produzir até mil ovos. Se a pessoa fechar o ambiente, passar o inceticida dentro do seu quarto e sair, ou fechar a sala, passar o inceticida na sala, ou fechar a cozinha, ou ir procurar onde está acontecendo, ele vai reduzir a população petorial e o mosquito que possivelmente pode estar infectado. Essa é a ideia. E também conversa entre vizinhos e pessoas que têm ação. Ah, mas o bairro que eu tenho aqui tem umas árvores. Mas ele tem um monte de bromélia do lado da casa dele e o problema está no terreno que tem árvores, que tem mato. Mas esse mato não acumula água. O que acumula água é o lixo que está no terreno ao lado. Então, esse lixo que está no terreno ao lado, é pertinente que saia, dê uma volta no terreno ao lado e retire esses entulhos. Rodrigo Bertol explica. A dengue é, neste momento, a maior preocupação. Um problema que a gente vem falando que há 10 a 15 anos e a população não se sensibilizou. Agora, a população está colhendo um fruto que não deu a importância real e é uma doença de terceiro mundo que as pessoas deveriam se sensibilizar para não acontecer. Isso está acontecendo. Então, é pertinente que vai acontecer mais pessoas doentes, enquanto não diminui a temperatura vai ocorrer. E o mais preocupante, esses mosquitos vão estar, os ovos vão parar num certo tempo e não vai ocorrer população vetorial. Porém, esses ovos vão ficar parados durante, em latência, seis a oito meses e, quando chegar lá, por outubro, novembro, começar a chover, a temperatura da água chegar acima de 20 graus, eles vão eclodir com o vetor e com, talvez, com o vírus e vão começar a estar uma epidemia já em outubro, novembro ou dezembro. Tchau, tchau. Tchau.